O tempo passou sem demora E agora é saudade da rua da aurora Que a gente ainda chora Lembrando a idade Que na felicidade Brincou de ficar O tempo do amor primeiro Tão passageiro Da cantiga inocente Do sorriso contente Que a gente sorria pro dia Alegrar O tempo morrendo Passa pra não tocar Gente crescendo Canta pra não chorar Hoje a rua da aurora Não é como outrora Não tem brincadeira Nem tem nada Jogando em telada O pique e bandeira Pro tempo passar Mesmo a rua antiga Que conquistou Já não há mais cantiga Gente grande não sonha E a dor se abriga No jeito de olhar Tempo é fumaça Tempo é fumaça Cedo se esvai no ar Tempo que passa Fica pra quem chorar Tempo é fumaça Tempo é fumaça Cedo se esvai no ar Tempo é fumaça Cedo se esvai no ar Tempo é fumaça Tchau Fumaça Tchau Obrigado.